O Desejado de Todas as Nações Capítulo 12 A Tentação E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. As palavras de Marcos são ainda mais significativas, diz ele. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto quarenta dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Não o convidou à tentação. Foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar sua missão e obra. Por jejum e oração, se devia fortalecer para a sangrenta vereda que lhe cumpria trilhar. Mas Satanás sabia que Jesus fora para o deserto e julgou ser essa a melhor ocasião de se lhe aproximar. Momentosos eram para o mundo os resultados em jogo no conflito entre o príncipe da luz e o líder do reino das trevas. Depois de tentar o homem e pecar, Satanás reclamou a terra como sua e intitulou-se príncipe deste mundo. Havendo levado os pais de nossa raça à semelhança com sua própria natureza, julgou estabelecer aqui seu império. Declarou que os homens o haviam escolhido como seu soberano. Através de seu domínio sobre os homens, adquiriu império sobre o mundo. Cristo viera para desmentir a pretensão de Satanás. Como filho do homem, o Salvador permaneceu leal a Deus. Assim se provaria que Satanás não havia adquirido inteiro domínio sobre a raça humana e que sua pretensão ao mundo era falsa. Todos quantos desejassem libertação de seu poder seriam postos em liberdade. O domínio perdido por Adão, em consequência do pecado, seria restaurado. Desde a declaração feita à serpente no Éden, Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a tua semente, Gênesis 3.15 Satanás ficara sabendo que não manteria absoluto controle do mundo. Manifestava-se nos homens a operação de um poder que contrabalançaria seu domínio. Profundamente interessado, discernia nessas cerimônias um símbolo de comunhão entre a terra e o céu. Aplicou-se a interceptar essa comunhão. Desfigurou-se a Deus e deu falsa interpretação aos ritos que apontavam ao Salvador. Os homens foram levados a temer a Deus como um ser que se deleitasse na destruição deles. Os sacrifícios que deveriam haver revelado seu amor eram oferecidos apenas para lhe apaziguar a ira. Satanás excitava as más paixões dos homens a fim de firmar sobre eles o poder. Quando foi dada a palavra escrita de Deus, Satanás estudou as profecias concernentes ao advento do Salvador. De geração a geração, operou no intuito de cegar o povo para essas profecias de modo a rejeitarem a Cristo em sua vinda. Por ocasião do nascimento de Jesus, Satanás compreendeu que viera alguém divinamente comissionado para lhe disputar o domínio. Tremeu ante a mensagem dos anjos que atestava a autoridade do recém-nascido rei. Satanás bem sabia a posição ocupada por Cristo no céu como o amado do Pai. Que o Filho de Deus viesse à terra como homem encheu-o de assombro e apreensão. Não podia penetrar o mistério desse grande sacrifício. Sua alma egoísta não compreendia tal amor pela iludida raça. A glória e a paz do céu e a alegria da comunhão com Deus não eram, se não, fracamente percebidas pelos homens. Mas bem as conhecia Lúcifer, o querubim cobridor. Desde que perdera o céu, estava decidido a vingar-se e levando outros a partilhar de sua queda. Isso faria ele, induzindo-os a desvalorizar as coisas celestiais e a pôr o coração nas terrestres. Não sem obstáculos, devia o comandante celestial conquistar a humanidade para seu reino. Desde criancinha em Belém, foi continuamente assaltado pelo maligno. A imagem de Deus era manifesta em Cristo e nos conselhos de Satanás se decidiu que fosse vencido. Não viera ainda ao mundo algum ser humano que escapasse ao poder do enganador. Foram-lhe soltas no encalço as forças da confederação do mal, empenhando-se contra ele no intuito de, se possível, vencê-lo. Quando do batismo de Cristo, Satanás achava-se entre os espectadores. Viu a glória do Pai cobrir o Filho. Ouviu a voz de Jeová testificando na divindade de Jesus. Desde o pecado de Adão, estivera a raça humana cortada da direta comunhão com Deus. A comunicação entre o céu e a terra fizera-se por meio de Cristo. Mas agora que Jesus viera, em semelhança da carne do pecado, Romanos 8, 3. O próprio Pai falou. Dantes comunicará-se com a humanidade por intermédio de Cristo. Fazia-o agora em Cristo. Satanás esperara que, devido ao aborrecimento de Deus pelo pecado, se daria eterna separação entre o céu e a terra. Era, no entanto, agora manifesto que a ligação entre Deus e o homem fora restaurada. Satanás viu que ou venceria ou seria vencido. Os resultados do conflito envolviam demasiado para ser ele confiado aos anjos confederados. Ele próprio devia dirigir em pessoa o conflito. Todas as forças da apostasia se puseram a postos contra o Filho de Deus. Cristo se tornou o alvo de todas as armas do inferno. Muitos há que não consideram esse conflito entre Cristo e Satanás como tendo relação especial com sua própria vida. Pouco interesse tem para eles. Mas essa luta repete-se nos domínios de cada coração. Ninguém abandona jamais as fileiras do mal para o serviço de Deus sem enfrentar os assaltos de Satanás. As sedutoras sugestões a que Cristo resistiu foram as mesmas que tão difícil achamos vencer. A pressão que exerciam sobre ele era tanto maior quanto seu caráter era superior ao nosso. Com o terrível peso dos pecados do mundo sobre si Cristo suportou a prova quanto ao apetite o amor do mundo e da ostentação que induz a presunção. Foram essas as tentações que derrotaram Adão e Eva e tão prontamente nos vencem a nós. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador entretanto não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Não assim quanto a Jesus quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Por quatro mil anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral e Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Para Cristo, como para o Santo Par no Éden, foi o apetite o terreno da primeira grande tentação. Exatamente onde começara a ruína, deveria começar a obra de nossa redenção. Como pela desobediência com o apetite caíra Adão, assim, pela negação do mesmo, devia Cristo vencer. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Do tempo de Adão ao de Cristo, a condescendência própria havia aumentado o poder dos apetites e paixões, tendo eles domínio quase ilimitado. Os homens se haviam aviltado e ficado doentes, sendo-lhes de si mesmos impossível vencer. Cristo venceu em favor do homem pela resistência à severíssima prova. exercitou, por amor de nós, um autodomínio mais forte que a fome e a morte. E nessa vitória, estavam envolvidos outros resultados que entram em todos os nossos conflitos com o poder das trevas. Quando Jesus chegou ao deserto, estava rodeado da glória do Pai. Absorto em comunhão com Deus, foi erguido acima da fraqueza humana. Mas a glória afastou-se e ele foi deixado a lutar com a tentação. Ela o apertava a todo instante. Sua natureza humana recuava do conflito que o aguardava. Durante quarenta dias jejuou e orou. Fraco e emagrecido pela fome, macilento e estenuado pela angústia mental, o seu parecer estava tão desfigurado mais do que o de outro qualquer e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías 52, 14 Era então a oportunidade de Satanás. Julgou o poder agora vencer a Cristo. Eis que foi ter com o Salvador como em resposta às suas orações disfarçado num anjo do céu. Pretendia ter uma missão de Deus declarar que o jejum de Jesus chegara ao termo. Como Deus enviara um anjo para deter a mão de Abraão de oferecer Isaac, assim, satisfeito com a prontidão de Cristo para entrar na sangrenta vereda, o Pai mandara um anjo para o libertar. Era essa a mensagem trazida a Jesus. O Salvador desfalecia de fome, ambicionava o alimento quando Satanás o assaltou de repente. Apontando para as pedras que juncavam o deserto e tinham a aparência de pães, disse o tentador, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. conquanto aparecesse como um anjo de luz, essas primeiras palavras traíam-lhe o caráter, se tu és o Filho de Deus. Aí está a insinuação de desconfiança. Desce Jesus ouvidos à sugestão de Satanás e seria isso uma aceitação da dúvida. O tentador planeja vencer a Cristo pelo mesmo processo tão bem sucedido quanto a raça humana ao princípio. Com que astúcia se aproximara Satanás de Eva no Éden? É assim que Deus disse Não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis 3 1 Até aí eram verdadeiras as palavras do tentador. Na maneira de as proferir, porém, havia disfarçado desprezo pelas palavras de Deus. Havia encoberta negação, uma dúvida da veracidade divina. Satanás procurara infundir no espírito de Eva a ideia de que Deus não faria aquilo que dissera, que a retenção de tão belo fruto era uma contradição de seu amor e compaixão para com o homem. Da mesma maneira, procura agora o tentador inspirar a Cristo seus próprios sentimentos se tu és o Filho de Deus. As palavras traduzem a mordacidade de seu espírito. Há no tom de sua voz uma expressão de completa incredulidade. Trataria Deus assim a seu filho? Deixá-lo ir no deserto com as feras, sem alimento, sem companheiros, sem conforto? insinua que Deus nunca intentaria que seu filho se achasse em tal condição. Se tu és o filho de Deus, mostra teu poder, mitigando a fome que te oprime, manda que esta pedra se torne um pão. As palavras do céu, este é meu filho amado, em quem me compraso, Mateus 3, 17, soavam ainda aos ouvidos de Satanás. Mas ele estava decidido a fazer Cristo descrer desse testemunho. A palavra de Deus era a segurança de Cristo quanto a divindade de sua missão. Viera viver como homem entre os homens e era a palavra que declarava sua ligação com o céu. Era o desígnio de Satanás fazê-lo duvidar dessa palavra. Se fosse abalada, Satanás sabia que lhe caberia a vitória no conflito. Poderia derrotar Jesus. Esperava que, sob o império do acabrunhamento e de extrema fome, Cristo perdesse a fé em seu pai e operasse um milagre em seu benefício. Houve-se ele feito isso e ter-se ia frustrado o plano da salvação. Quando o filho de Deus e Satanás pela primeira vez se defrontaram em conflito, era Cristo o comandante das hostes celestiais e Satanás, o cabeça da rebelião no céu, fora dali expulso. Agora, diz-se ia haverem-se invertido as condições e o adversário explorou o mais possível sua suposta vantagem. Um dos mais poderosos anjos, disse ele, fora banido do céu. A aparência de Jesus indicava ser ele aquele anjo caído, abandonado de Deus e desamparado dos homens. Um ser divino devia ser capaz de comprovar sua pretensão mediante um milagre. Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Tal ato de poder criador, insiste o maligno, seria concludente prova de divindade. Isto por ir a termo à contenda. Não foi sem luta que Jesus pôde escutar em silêncio o arque enganador. O filho de Deus, no entanto, não devia provar sua divindade a Satanás ou explicar-lhe a causa de sua humilhação. Atendendo às exigências do rebelde, não se conseguiria coisa alguma para o bem do homem ou a glória de Deus. Houvesse Cristo acedido às sugestões do inimigo e Satanás teria dito ainda, mostra-me um sinal para que eu creia que és o filho de Deus. A prova teria sido inútil para quebrar o poder da rebelião no coração dele e Cristo não devia exercer poder divino em seu próprio benefício. Viera para sofrer a prova como nos cumpre a nós fazer, deixando-nos um exemplo de fé e submissão. Nem aí, nem em qualquer ocasião em sua vida terrestre, operou ele um milagre em seu favor. Suas maravilhosas obras foram todas para o bem dos outros. Se bem que Cristo reconhecesse Satanás desde o princípio, não foi incitado a entrar com ele em discussão. Fortalecido com a lembrança da voz do céu, descansou no amor de seu pai. Não parlamentaria com a tentação. Jesus enfrentou Satanás com as palavras da escritura. Está escrito, disse ele. Em toda tentação, sua arma de guerra era a palavra de Deus. Satanás exigia de Jesus um milagre como prova de sua divindade. Mas alguma coisa maior que todos os milagres, uma firme confiança num assim diz o Senhor, era o irrefutável testemunho. Enquanto Cristo se mantivesse nessa atitude, o tentador nenhuma vantagem poderia obter. Era nas ocasiões de maior fraqueza que assaltavam a Cristo as mais cruéis tentações. Assim pensava Satanás prevalecer. Por esse método obtivera a vitória sobre os homens. Quando a resistência desfalecia, a força de vontade se debilitava e a fé deixava de repousar em Deus, então eram vencidos os que se haviam a muito e valorosamente mantido ao lado do direito. Moisés achava-se fatigado pelos 40 anos da peregrinação de Israel quando, por um momento, sua fé deixou de se apoiar no infinito poder. Fracassou exatamente no limiar da terra prometida, o mesmo quanto a Elias, que se mantivera diante do rei Acabe, que enfrentara toda a nação de Israel com os 450 profetas de Baal à sua frente. Depois daquele terrível dia sobre o Carmelo, em que os falsos profetas haviam sido mortos e o povo declarara sua fidelidade a Deus, Elias fugiu para salvar a vida diante das ameaças da idólatra Jezabel. Assim se tem Satanás aproveitado da fraqueza da humanidade e continuará a operar deste modo. Sempre que uma pessoa se encontra rodeada de nuvens, perplexa pelas circunstâncias ou aflita pela pobreza e a infelicidade, Satanás se acha apostos para tentar e aborrecer. Ataca nossos pontos fracos de caráter. Procura abalar nossa confiança em Deus que permite existir em tais condições. Somos tentados a desconfiar de Deus por em dúvida seu amor. Frequentemente o tentador vem a nós como foi a Cristo apresentando nossas fraquezas e enfermidades. Espera desanimar-nos a alma e romper nossa ligação com Deus. Então está seguro de sua presa. Se o enfrentássemos como Jesus fez, haveríamos de escapar a muita derrota. Para lamentando com o inimigo, damos-lhe vantagem. Quando Cristo disse ao tentador, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, repetiu as mesmas palavras que mais de mil e quatrocentos anos atrás ele dissera a Israel. O Senhor teu Deus te guiou no deserto estes quarenta anos e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste nem teus pais o conheceram para te dar a entender que o homem não viverá só de pão mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8 versos 2 e 3 No deserto quando falharam todos os meios de subsistência Deus enviou a seu povo maná do céu e foi lhe dada suficiente e constante provisão. Essa providência visava ensinar-lhes que enquanto confiassem em Deus e andassem em seus caminhos ele os não abandonaria. O salvador pôs agora em prática a lição que dera a Israel pela palavra de Deus fora prestado socorro às hostes hebraicas e pela palavra seria ele concedido a Jesus. Ele aguardava o tempo designado por Deus para o socorrer. Achava-se no deserto em obediência a Deus e não obteria alimento por seguir as sugestões de Satanás. Em presença do expectante universo testificou ele ser menor desgraça sofrer seja o que for do que afastar-se de qualquer modo da vontade de Deus. Nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes o seguidor de Cristo é colocado em situação em que não lhe é possível servir a Deus e continuar seus empreendimentos mundanos. Talvez pareça que a obediência a qualquer claro reclamo da parte de Deus o privará dos meios de subsistência. Satanás quer fazê-lo crer que deve sacrificar as convicções de sua consciência mas mas a única coisa no mundo em que podemos repousar é a palavra de Deus buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas Mateus 6 33 mesmo nesta vida não nos é proveitoso apartar-nos da vontade de nosso Pai no céu quando aprendemos o poder de sua palavra não seguiremos as sugestões de Satanás para obter alimento ou salvar a vida nossa única preocupação será qual é o mandamento de Deus qual sua promessa sabendo disso obedeceremos ao primeiro e confiaremos na segunda na última grande batalha do conflito com Satanás os que são leais a Deus hão de ser privados de todo apoio terreno por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência a poderes terrestres ser-lhes há proibido comprar ou vender será afinal decretada a morte deles ver Apocalipse capítulo 13 verso 11 a 17 ao obediente porém é dada a promessa este habitará nas alturas as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio o seu pão lhe será dado as suas águas são certas Isaías capítulo 33 verso 16 por essa promessa viverão os filhos de Deus quando a terra estiver assolada pela fome serão alimentados não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão salmo 37 19 daquele tempo de angústia prediz o profeta abacuque e suas palavras exprimem a fé da igreja portanto ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas todavia eu me alegrarei no senhor exaltarei no Deus da minha salvação abacuque capítulo 3 versos 17 e 18 de todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação de nosso senhor nenhuma é mais importante do que a que diz respeito ao controle dos apetites e paixões em todos os séculos as tentações mais atraentes à natureza física tem sido mais bem sucedidas em corromper e degradar a humanidade satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus ao homem como inapreciável dom assim se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno através de condescendências sensuais busca ele apagar na alma todo traço de semelhança com Deus as irrefreadas satisfações da inclinação natural e a consequência enfermidade e degradação que existiam ao tempo do primeiro advento de Cristo dominarão de novo com intensidade agravada antes de sua segunda vinda Cristo declara que as condições do mundo serão como nos dias anteriores ao dilúvio e como em Sodoma e Gomorra todas as imaginações dos pensamentos do coração serão más continuamente vivemos mesmo ao limiar daquele terrível tempo e a nós convém a lição do jejum do salvador unicamente pela inespremível angústia suportada por Cristo podemos avaliar o mal da irrefreada satisfação própria seu exemplo nos declara que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob sujeição à vontade de Deus em nossa própria força é nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída satanás trar-nos a tentações por este lado Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e por suas falsas insinuações enredar todos cuja confiança não se firma em Deus e passando pelo terreno que devemos atravessar nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória não é de sua vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com satanás não quer que fiquemos intimidados nem desfalecidos pelos assaltos da serpente tem de bom ânimo diz ele eu venci o mundo João 16 33 o que está lutando contra o poder do apetite olhe ao salvador no deserto da tentação veja-o em sua angústia na cruz ao exclamar tenho sede ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar sua vitória é nossa Jesus repousava na sabedoria e força de seu Pai Celeste declara o Senhor Jeová me ajuda pelo que me não confundo e sei que não serei confundido eis que o Senhor Jeová me ajuda mostrando seu próprio exemplo diz-nos quem há entre vós que tema o Senhor quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus Isaías capítulo 50 verso 7 a 10 vem o príncipe do mundo disse Jesus ele nada tem em mim João 14 30 nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás ele não consentia com o pecado nem por um pensamento cedia a tentação o mesmo se pode dar conosco a humanidade de Cristo estava unida a divindade estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo e veio para nos tornar participantes da natureza divina enquanto a ele estivermos ligados pela fé o pecado não mais terá domínio sobre nós Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo a fim de atingirmos a perfeição de caráter e a maneira por que isso se realiza Cristo nula mostrou por que meio venceu no conflito contra Satanás pela palavra de Deus unicamente pela palavra pode resistir à tentação está escrito dizia e são-nos dadas grandíssimas e preciosas promessas para que por ela fiqueis participantes da natureza divina havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo 2 Pedro 1 4 toda promessa da palavra de Deus nos pertence de tudo que sai da boca de Deus havemos de viver quando assaltados pela tentação não olheis as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu mas ao poder da palavra pertence-vos toda a sua força escondi a palavra no meu coração diz o salmista para eu não pecar contra ti pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor salmo 119 versos 11 e salmo 17 verso 4 e salmo 17 20 22 24 24 25 23 25 26 28 20 29 32